Aqui na Neokinica Arena, a Saison Brasileira Feminina está realizando o último treino antes de ser a primeira amistada contra o Japão, que é muito pequeno. Vamos lá! Vai rolar a festa, a festa do futebol. Eu vou mandar meu embromation, eu vou falar meu portunhol. Tem muito gringo esperando, pra ver o show da seleção. E brasileiro é esperto, não fica fora dessa Copa, não. Eu tenho que ver o dia. Boa tarde, eu sou da seleção Japão e vizinhos. Tecnico da seleção japonesa já enfrentou o Brasil. Eu estava falando na convocação cara de seleção brasileira Qualidade técnica e Hasla e garrafa para vencer Agora, seleção do arduo Que tipo de cara está vendo? E se você já tem alguma impressão De seleção japonesa ou futebol japonês A minha seleção é uma ideia que a gente mantenha Essa qualidade técnica, essa raça Essa técnica natural da jogadora brasileira Para vestir essa camisa, para ver a história dela E que a gente consiga fazer isso Justamente como eu falei, de forma organizada Conectada e eficiente Em relação à seleção japonesa Eu admiro muito a seleção japonesa No seu comportamento com bola E como a seleção é muito sincronizada Nas ações com bola, na sua aposta de bola Eu vejo que tem muita qualidade técnica também Depende do olhar técnico que a gente está falando Em relação ao clipe A ser mais imprevisível Eu acho que a jogadora brasileira tem mais Mas a jogadora japonesa Ela acelera muito o jogo Com pouco toque na bola O posicionamento do corpo sempre muito acertado Velocidade de passe Virada de pé para achar passe entre as linhas Nas costas das águas Então eu vejo movimentação sem bola Nos jogadores quando a equipe estava na bola Muito interessante E para mim foi até ser eliminada da copa Foi a equipe que estava apresentando o melhor futebol A seleção japonesa para mim era a melhor seleção da copa Até ser eliminada da procuração Então a gente sabe que vai enfrentar um grande avião A gente sabe que já tem a sua base Já há bastante tempo Já trabalhando Diferente de nós Que estamos construindo E que bom Que vai ser um grande jogo Com duas grandes seleções E grandes jogadoras E grandes jogadoras E realmente é muito roteiro E realmente é uma grande jogadoras Nessa de se500 anos Mas anotação da campanha E bastante grande jogadoras E grande jogadoras E uma coisa grande jogadoras Que vai ser um grande jogadoras E muito grande jogadoras Agora, uma vez Foi quando a gente Foi um grande jogadoras Ele foi bem A gente sabe que vai ter E o primeiro jogadoras Jumana Olimpíc e eu é muito importante para que você tenha um time de poder para que você tenha um time de poder. É isso que você tem que ser um time de poder. Eu acho que vocês também podem se ganhar. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.